E aí, gente? Começou a transmissão que o casetinho volta, né? Transmissão de mais um Final Fantasy VII. Continuar o game. A gente parou ali. Eu quero fazer um pouquinho de barulho aqui, mas... Vamos lá. Vai ter que seguir. E aí, gente? 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 E aí... E aí... E aí, gente? 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 Sim Sim Som nasceu? Sim 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 É isso É isso É isso Então foi muito tempo É isso Sim Eu me quei O que é isso? 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 Zexy! O que é isso? Ah! O que é isso? Zexy! O que é isso? Falei. 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 Eu não tenho nada. Você não tem nada. O que era? Você está tudo bem? Eu gostaria de dizer que eu estou bem, mas... Eu não me engano... Eu não me engano... Eu não me engano... Eu não me engano... Você está tudo bem? Eu não me engano, você está... Você está tudo bem? Você está tudo bem? A... Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Você está bem a sugerir... Eu estou bem... Eu estou bem... Mas... Não, não, não... Não... Não, você está tudo bem? Você está atendo com a struggle? O que ele não vai fazer? O que ele deveусladar? VIXX está com uma unidade... Eu estou fazendo isso. Eu não posso continuar. Eu vou fazer isso. Eu não tenho mais preocupação. Eu vou fazer isso. Você... Você pode sair agora? O que é isso? É isso aí. Ok, vamos lá. O objetivo é o 5º, Mako Oro. Se preparar, vamos para a cidade. Olha! Está aqui embaixo? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, assim, ó. Tá no musei, solos e aas anjou Agora você faz a missão Vamos Ela vai fazer isso, ela não vai! Eles também não! Obrigado! Obrigado! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Entendi Agora entendi essa parada Matéria? Eu já tenho matéria de análise Eu vou usá-la Tá Tchau 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 O que é isso? É uma coisa ruim, né? Eu sei que é tudo bem, mas... Eu não estou tranquila. Você pode ver o carro do lado? Eu tenho um pouco preocupado. O que é isso? É um barulho. Bem, eu acho que a gente está ficando muito bem, então eu acho que os clientes estão preocupados. Deixem-se. Não, eu não sei. Eu não sei. Sim, eu vou voltar. Obrigado. Ah! Eu acabei de comer! Tom! Tom! Não desculpe! Não desculpe! Você também vai cuidar! Você não vai cuidar? Não é terrível! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?